Mariana, eu também queria que você contasse um pouco, você falou que em 2016 vocês passaram com uma situação muito complicada e tal, um grande desafio na empresa e eu queria que você falasse o que foi esse desafio e como vocês fizeram para lidar com ele. Tá, o desafio da fraude, ele foi um ponto chave na nossa história até hoje, eu acho que foi uma virada de chave para muita coisa. O que que aconteceu? Nós vendemos muito na alta temporada, dezembro, a gente bombou de vender, aí terminamos nosso planejamento, a gente foi para o Guarujá fazer o planejamento e voltando a gente se deparou com 3 milhões de rombo causados pela fraude. E a fraude, no nosso caso, são pessoas que compram passagens com a gente, usam cartão de outras pessoas que não têm esse conhecimento nessa compra, vendem a passagem mais barata, alguém viaja e a pessoa dona do cartão pede reembolso para o banco, porque não foi ela que fez a compra. Ela vende por fora, assim, não é? Vende por fora. Ela vende para alguém, compra na de ônibus com o cartão clonado, roubado, enfim, e a gente paga para alguém viajar e tem que devolver o dinheiro para quem pagou, porque não autorizou a compra. Perfeito. E na época a gente tinha um nível de prevenção que a gente achava que era suficiente, a gente olhou 3 milhões e realmente não é suficiente. Então, chegou o desafio de dois pontos importantíssimos. Parar com a fraude para continuar vendendo de maneira saudável e escalável, porque a gente não poderia parar de vender. Como contexto, a gente não tinha dinheiro em caixa para simplesmente cortar as vendas e segurar a fraude. Então, a gente tinha que, do dia para a noite, aprender a ter uma operação saudável de novo e, do outro lado, lidar com esse rombo e dívida que ficou. Então, foi o momento que a gente viu que é tudo sobre pessoas, né? Então, a gente juntou o time, rasgou o planejamento, falou, agora a gente precisa sobreviver e sair do outro lado resolver isso aqui. Então, foi a primeira vez que a gente trabalhou com um time multidisciplinar. Então, antes a gente trabalhava nos departamentos separadinhos e, nesse desafio, foi a primeira vez que a gente falou, vamos pegar a gente de tecnologia, marketing, operações, todas as áreas, vamos juntar, focar no resultado que a gente precisa e focar em sobreviver a isso. E aí, depois de alguns meses, a gente conseguiu, outubro daquele ano, isso foi bem no comecinho do ano, outubro daquele ano, a gente conseguiu por ponto final, respirar e falar, tá, agora qual que é o nosso próximo desafio? E aí, isso trouxe inúmeros aprendizados, né? Hoje a gente se orgulha do processo de prevenção à fraude que a gente tem, que é super otimizado, muito profissional e excelente. O Pode Sonhar é uma produção DOCSA e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do SEBRAE. E aí Legenda por Sônia Ruberti